E aí meu povo, bom dia, como é que vocês estão, hein? Pessoal, nesse vídeo de hoje vai ser uma coisa diferente de tudo que já postei por aqui, viu? Vai ser umas imagens aéreas do sítio aqui, da chácara, viu? Vocês vão gostar demais, foram uns amigos meus que chegaram ontem, vinheram ontem aqui, vinheram junto com o Edivaldo logo cedo e depois voltaram sozinhos para fazer essa filmagem para mim. Não cobraram nada para mim, também não pediram divulgação, vou deixar o link do rapaz aqui embaixo, por gratidão, porque é uma coisa que eu queria. E tem gente sim que levanta drone por aqui, mas cobra em média mil reais, pessoal, para fazer uma filmagem e mandar para você, né? Levantar o drone, fazer a filmagem completa e tudo que você quer. E ele me fez de graça ontem, com uma qualidade ótima. Vocês vão ver, pessoal, imagens surreais. Tipo, a pessoa não imagina que é tão bonito visto do alto, né? A gente vê bonito aqui embaixo, vê lá o horizonte, vê o açude do vizinho aqui, vê a lagoa do Escolatino aqui do lado, mas não imagino quanto é muito lá de cima. Tipo, vê as serras, a mata, a serra do outro lado aqui. E é lindo demais, pessoal, vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, eu peço a vocês que se gostarem do vídeo, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, viu? Compartilhem esse vídeo aí com o pessoal, viu? E fiquem todos com Deus, né? O vídeo não vai ter encerramento, vai ser o encerramento da Quase Mais Aéreas Tudo. Já estou encerrando logo agora. Então, fiquem todos com Deus. Um abraço para cada um de vocês. e espero que vocês gostem aí, beleza? Beleza? Um abraço para cada um de vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto